Mono, você é maluca? Você reclama que a internet não engaja o influenciador negro e fica postando isso? Mas é que a gente tem que continuar assistindo, amigo. Se não tem lugar pra gente na mesa, a gente vai lá e constrói a nossa... Aí tu faz barbariza. Agora eu vou vir com um bondão, esqueça. Vem comigo. Vem comigo. Gente, desumindo de abessa. De verdade, 21 manos tipo o Savage 21 ângulos, pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile Parecendo metgala Pente de acrílico na bloca e rajada Faz esse mandadão virar piada I slay Tripe de negrona Nasci com a boca que elas Compra cacho de colombiana Unha de brasileirinha Aquilo que em você não brinha E na bolsa tem varia de cem Peitinho, pum, pum pequeno Mas mexe, mexe L7, me espera Se minha tropa tá na pista Não dá pra pegar Mas aprendeu a voar E dando cada conquista Indo pra outro lugar Minha meta é multiplicada É o trem marcaro do rim Favelado todo dia É que quem vem de onde eu vim Não se contenta com o povo Perfume exala Cara de, cara de quem não vale Ela joga na cara Manda papo de visão Fala que nós é o trem bala Minha preta dá de 10 a 100 Nessas partes de olho azul